Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Despejo irregular de medicamentos vencidos pode trazer riscos à saúde. Doença renal é silenciosa e pode matar. Aumenta o número de trabalhadores informais. Compartilhar informações falsas na internet é crime. Descarte irregular de lixo gera problemas ambientais e paisagísticos em Belém. Conheça o novo Preventório Santa Teresinha. Conheça também as belezas de Santarém, uma das cidades mais antigas da Amazônia. Hoje é terça-feira, 11 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. É difícil encontrarmos em Belém o lugar onde deixar os medicamentos com prazo de validade vencido ou mesmo sem uso. Nessas ausências, as pessoas costumam descartar os remédios de diversas formas. E o despejo regular traz muitos problemas às pessoas e ao meio ambiente. Muitas pessoas costumam manter em casa uma farmácia particular, equipada com medicamentos para dores de cabeça, no estômago, pomadas, xaropes. Mas você sabe o que fazer quando esses medicamentos perdem a validade ou simplesmente não podem mais ser usados? Sobras de medicamento em casa, está levando para as farmácias, unidades de saúde e também medicamentos que não vão mais estar utilizando. Não só medicamento vencido, porque isso evita também a automedicação. Essa farmácia na Avenida Senador Lemos é talvez a única em Belém composto de coleta de medicamentos. Mas sozinha não consegue atender a demanda da cidade. Aqui, os medicamentos recolhidos são incinerados. O correto é a gente reduzir o uso, primeiramente. Então, já que eu não consigo reduzir o uso, por exemplo, as indústrias fazerem caixas com quantidade para o tratamento. E se a gente não consegue fazer isso, o correto é encaminhar para uma empresa que dê a destinação correta, que seria a incineração hoje. O descarte irregular de medicamentos traz risco tanto para o meio ambiente quanto para a saúde das pessoas. Quando a gente descarta no lixo comum, ele vai para o lixão. A incineração dos lixões, por conta da chuva, pode chegar ao nosso lençol freático ou contaminar rios também. E quando a gente descarta na pia, no vaso sanitário, essa água vai para o esgoto e vai ser tratada. Só que no tratamento não consegue retirar partículas desses medicamentos e acabam retornando para a gente. Visando conscientizar as pessoas, o Conselho Regional de Farmácia realiza, nos dias 23 e 24 de setembro, o projeto Farmacêutico Paidegua. Está agendado para as farmácias, as unidades de saúde, a prefeitura, governo e a iniciativa privada vai assinar um termo de compromisso e que vai passar a aceitar por parte da população esses medicamentos vencidos e da destinação correta. Então, é uma iniciativa da promotoria de meio ambiente que, com certeza, vai proteger a população e proteger nosso meio ambiente. Uma audiência pública convocada pelo Ministério Público Federal em Altamira, no sudoeste do estado, discutiu uma solução para a situação de moradores de uma área de risco no bairro Jardim Independente 1. A comunidade tenta ser reconhecida como atingidos pela construção da usina de Belo Monte. E, de acordo com o MPF, a comunidade necessita de abastecimento de água potável imediato e as famílias precisam ser cadastradas pela empresa empreendedora. A maioria vive em palafitas, onde não há rede de esgoto e nem de abastecimento de água. O acesso às palafitas é feito por pontes de madeira improvisadas. Cerca de 1.200 pessoas vivem no local. As famílias querem ser remanejadas para uma área segura pela empresa Norte Energia. E ainda falando de saúde, os rins funcionam como filtros do nosso corpo. São essenciais para o controle da pressão, produção do osso e metabolismo, por exemplo. O que muitos não sabem é que a doença renal pode matar e é silenciosa. Eleadir faz diálise há mais de dois anos, três vezes por semana, três horas e meia e está na fila para transplante de rim. Parece complicado? Pode ficar pior. Se faltar as sessões, passa mal e não há outro tratamento que possa fazer. Me senti muito mal, senti meu corpo inchado, dor no peito, dor no pulmão, dor nas pernas, tudo isso aí me exigiu. Tem que manter rigoroso o tratamento. É, tem que cumprir três vezes na semana para não adoecer. A emoção nos olhos de seu Arnaldo é a fé na melhora. Há mais de um ano faz diálise. Começou com três sessões, agora são apenas duas vezes por semana com duração de três horas e meia cada. Mas o que motivou sua estada aqui? Bebida, medicamento, eu adoeci uns anos atrás, aí foi se misturando um com o outro, aí eu caí nessa decadência. Eles fazem o tratamento no centro de hemodiálise Monteiro Leite. A maioria dos pacientes que chega aqui está em situação de urgência e emergência, precisando de diálise. Infelizmente a gente age lá no final da ponta, a gente deveria agir no início. Então a gente pega esses pacientes com falência renal, ou seja, eles já não têm rim e eles precisam fazer diálise amanhã, senão eles morrem. Aqui são atendidos 192 pacientes. Infelizmente a doença renal é uma epidemia a nível mundial e requer atenção. A doença renal é assintomática. O que quer dizer assintomática? Que as pessoas podem ter a doença e elas podem não sentir nada, certo? Infelizmente quando elas descobrem, essa doença já está avançada. Então é uma doença extremamente traiçoeira, onde a medida mais eficaz ainda é a prevenção. Então através de exames, tanto de sangue como exames de urina, tu consegue já fazer um diagnóstico inicial e a partir daí tu consegue oferecer algum tratamento para a não evolução da doença. A doença renal afeta 35% das mulheres e 65% dos homens. As principais causas são hipertensão e diabetes, doenças preveníveis com bons hábitos de vida. Pelo senso da Sociedade Brasileira de Nefrologia, 61% das causas de insuficiência renal crônica estão relacionadas à hipertensão e ao diabetes. A hipertensão, na verdade 90% não tem causa, ela é idiopática. E o grande problema é que as pessoas não levam a sério o tratamento da hipertensão, porque também é uma doença que é assintomática, não causa sintomas. As pessoas ficam com níveis pressóricos de 180 por 120 e não sentem nada. Só que com o passar do tempo, dos dias, esse rim vai sendo danificado. Então a pessoa que tem hipertensão, ela tem que levar a sério o controle da hipertensão. Então hoje os níveis ideais são em torno de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Isso também acontece com o diabetes. O diabetes está muito associado a uma má alimentação, excesso de peso e sedentarismo. Então tanto a hipertensão quanto o diabético, elas são doenças que são modificáveis. Tu pode ter a doença, porém através de um controle rigoroso, tu não tem as manifestações crônicas da doença, que no caso seria insuficiência renal. Então a doença renal, na verdade, ela não tem um tratamento específico. Ela tem medidas preventivas que fazem com que você não tenha uma evolução da doença já manifesta. Aí essas medidas são controle adequado da pressão, níveis glicêmicos adequados, não ser obeso, você ter uma boa ingesta de alimentos e também prática regular de atividade física. Os rins são responsáveis por filtrar o excesso de líquido e as impurezas do organismo. Também são responsáveis pelo controle da pressão, o metabolismo e produção de osso, por exemplo. Então a falha deles afeta o corpo de forma sistemática. As pessoas geralmente ligam só o fato de urinar o rim funcionar. Infelizmente não é assim. As pessoas podem urinar e o rim pode não funcionar. Então a parte de check-up, através de exames de sangue, como você detecta a doença renal? Através de um exame laboratorial, onde você colhe o sangue e mede a ureia, a creatinina, que são dois marcadores de função renal. Você pode também fazer um exame de urina, onde você vê a presença ou não, ou de sangue ou de proteína na urina, que o certo é não ter nada. E a partir daí você tem um diagnóstico e quanto mais precoce esse diagnóstico, são mais as opções de tratamento para não evolução. E agora vamos falar de trabalho formal. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 11,8% entre junho e agosto deste ano. Segundo dados do IBGE, a taxa aumentou em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre junho e agosto de 2016, havia 12 milhões de desocupados no Brasil. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O número representa uma alta de 5,1% entre os meses de março a maio deste ano. E 36,6% em relação ao mesmo período no ano passado. Segundo o IBGE, a perda da carteira de trabalho assinada foi o primeiro sinal que a crise mostrou. E as pessoas que perderam acabam trabalhando por conta própria. No ano de 2015, foi registrado o maior aumento de trabalhadores informais nos últimos 11 anos. É o que aponta o índice de economia subterrânea divulgado pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. O desemprego é o que mais contribui para essa realidade. O indicador foi criado em 2003 para medir a chamada economia subterrânea, que consiste na produção e comercialização de bens e serviços que não são reportados oficialmente ao governo, deixando de contribuir assim com serviços essenciais como saúde e educação. Esse mercado movimentou R$ 957 bilhões em 2015, o equivalente a 16,2% do PIB. O desemprego é a principal causa desse aumento. De acordo com o IBGE, o desemprego ficou em 11,2% no trimestre, que encerrou em abril deste ano. A economia desacelera. O crédito também. Isso impacta diretamente no trabalho formal, que naturalmente cai, cedendo espaço à informalidade. Seu João trabalha nas ruas há mais de 40 anos. A 16 veio para Belém e montou aqui a sua venda. Nunca trabalhou de carteira assinada. É uma coisa, digamos assim, hereditária. Sou do interior, né, Caravaru, mas é um lugar bem menor. Aí acostumei mesmo, acho bom. Pega dinheiro todos os dias. A senhora sabe o dinheiro, atende tudo. É verdade. O dinheiro atende tudo. Nós resolvemos tudo. Dona Elisa trabalha aqui há 30 anos. Também nunca pensou em trabalhar de carteira assinada. A dona de casa montou a venda depois que o marido ficou desempregado. No momento, né, que a gente estava precisando mesmo, meu marido se desempregou e nós optamos por trabalhar como autônomo. E a gente está trabalhando até hoje. Aqui o trabalho é todo dia. O dinheiro ajuda a pagar as contas. Mas também tem um lado negativo. Tem um lado ruim porque prende muito a gente. Prende. A gente não pode sair para passear, não pode passar uma semana fora. Tem sempre que estar, porque é um trabalho muito puxado mesmo. Os empréstimos e os cartões de lojas são os principais causadores da inadimplência, segundo pesquisa feita pelo SPC Brasil. De acordo com o levantamento, sete em cada dez entrevistados que contrataram algum empréstimo estão inadimplentes pela falta de pagamento em dia das parcelas de dívidas. As compras feitas no cartão de loja apareceram logo em seguida, deixando 73,1% dos seus usuários com o nome no cadastro de devedores. Os pagamentos atrasados no crediário ou carnê chegaram a 62,5%. As parcelas pendentes do cartão de crédito somam 32,1% e o cheque especial 46,9%. E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens. Basta enviar pelo nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E você acompanha ainda nesta edição. Compartilhar informações falsas na internet é crime. Descarte irregular de lixo gera problemas ambientais e paisagísticos. Conheça o novo projeto do Preventório Santa Terezinha e conheça também as belezas da cidade de Santarém, uma das mais antigas da Amazônia. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de tecnologia e comunicação. A internet é uma excelente ferramenta que nos permite acesso rápido às informações. Sua utilização exige prudência. Compartilhar informações falsas na internet é crime. Ao navegar pelas redes sociais, nos deparamos com centenas de informações. Desde venda de produtos a serviços de utilidade pública, divulgação de eventos. Qualquer coisa vira notícia por aqui e rapidamente é compartilhada. O que pode ser perigoso, alerta esta delegada da Divisão de Prevenção e Repressão a Crimes Tecnológicos. Hoje, com o avanço da tecnologia, com o grande uso da internet pelas pessoas, as pessoas tendem a compartilhar tudo o que está ali nas mídias sociais. Então, isso acaba criando um boato virtual. Então, é importante que as pessoas verifiquem a veracidade do que elas estão compartilhando, porque isso também poderá caracterizar uma conduta criminosa. Por exemplo, crimes contra a honra, casos de difamação, bem como calúnia, ou então caso crime de falsa comunicação de crime, em que você comunica um fato que você tem certeza que não é, que não aconteceu um fato criminoso, isso sim pode gerar uma punição para você. Bem como também o crime de denunciação caluniosa, em que você tem conhecimento de que aquele fato é crime, mas você imputa uma pessoa que você sabe de maneira consciente que ela é inocente. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência do compartilhamento dessas informações nas mídias sociais. O compartilhamento indiscriminado foi o que ocorreu com esta postagem. Uma mulher relatou a tentativa de sequestro de sua filha. O caso, supostamente ocorrido em uma das principais avenidas de Belém, em plena luz do dia, chamou a atenção. Rapidamente, o alerta foi espalhado pelas redes sociais. O caso que deu origem a toda repercussão foi postado nas redes sociais no dia 7 de setembro. Em poucos minutos, foi compartilhado por milhares de pessoas, gerando pânico e terror em várias famílias paraenses. A polícia investigou a informação e emitiu uma nota tranquilizando as pessoas sobre o boato. Compartilhar informação falsa na internet também é crime. As condutas que são praticadas no meio virtual ou com o uso de tecnologias, de acordo com como ela é feita, ela pode se amoldar a alguns dos tipos previstos no Código Penal ou na legislação penal especial. Então, apesar de não existir uma lei de crimes cibernéticos, uma lei de crimes de combate a crimes tecnológicos, muitas condutas que são cometidas, elas se amoldam sim aos tipos penais previstos no Código Penal e na legislação penal especial. E agora vamos falar de educação superior. A Universidade do Estado do Pará abriu processo seletivo para o preenchimento de 80 vagas no curso de licenciatura intercultural indígena 2017. Serão ofertadas duas turmas com 40 vagas cada. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet até o dia 21 de outubro. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o cadastro com os dados pessoais e, posteriormente, preencher as informações relativas ao processo seletivo. Será gerado o número de protocolo da solicitação de inscrição. Formada por vários pacientes e funcionários, a Associação dos Amigos do Hospital Barros Barreto realiza uma campanha de arrecadação de brinquedo. Esses brinquedos serão doados para as crianças atendidas pelo próprio hospital. Maira Leal tem mais informações. Marcos, a ideia é arrecadar mil brinquedos para as crianças que são atendidas aqui no Barros Barreto. A ideia é distribuí-las no período do Dia das Crianças. Eu estou aqui com o João Batista, que é presidente da Associação dos Amigos do Hospital Barros Barreto e que vai conversar um pouco conosco sobre essa campanha. João, um prazer conversar com você. Obrigada por conversar conosco. Me fale um pouquinho, essa já é a terceira edição, não é? É a terceira edição que nós fazemos, né, terceiro ano. E o primeiro ano nós arrecadamos uma faixa de 500 brinquedos. E o segundo ano arrecadamos 600 brinquedos. A nossa meta esse ano é arrecadar mil brinquedos. Então a ideia é promover uma manhã, um dia recreativo para essas crianças. Além de brinquedo, vocês precisam de outras coisas? É, além do brinquedo nós precisamos que vamos distribuir lanche para as crianças, pipoca, esquilha, fazer uma brincadeira com as crianças, porque é ilusão, inclusive, do Dia das Crianças. São muitas crianças que são atendidas aqui no Barro de Barreto. Me conte um pouco sobre essa realidade dessas crianças. As crianças internas aqui do Hospital Zona Barreto é uma faixa de 40 a 50 crianças. Agora, em torno disso, é uma faixa de 300 crianças que durante o dia que passam por aqui. Entendi. E assim, como é que as pessoas podem ajudar também nessa campanha? É, as pessoas podem ajudar de uma maneira assim. Ou podem trazer aqui no Hospital Zona Barro Barreto, ou podem me ligar para mim, que eu vou lá buscar a doação. E quem quiser deixar aqui no Barro de Barreto pode entregar aonde? E que tipo de material vocês estão aceitando? Nós também precisamos também de fraldas, fraldas de geriátria, fraldas para a criança, entendeu? Nós precisamos de tudo isso. Precisamos de material higiênico também. Nós trabalhamos também com material higiênico, nós doamos o material higiênico para os pacientes do Hospital Zona Barro Barreto. Tem muitas pessoas que vêm do interior, não tem recurso e a gente, o nosso trabalho, nosso foco é esse. A gente pega o material higiênico, a gente doa para essas crianças, para essas pessoas, casos enfermos. A gente também faz doação de toalhas, toalhas de banho para eles, roupas também. A gente, muito paciente, o acompanhante que vem do interior, às vezes não traz nenhuma roupa. Nós também, nós temos um bazar que funciona dentro do Hospital Zona Barro Barreto e isso é para agariar fundo. São roupas usadas que nós arrecadamos. Pessoas doam essa roupa, a gente troca por moeda para comprar fralda, parte de dente, sabonete, material higiênico. É o que é necessário para o paciente. Então, além dessa campanha de arrecadação de brinquedos, a doação aqui para os pacientes do Barro de Barreto é contínua, né? Isso, é contínua. Todos os dias, todos os dias a gente te doa fralda e material higiênico. Tá certo, então, Sr. João, muito obrigada por conversar conosco. Então, fica aí o convite para participar dessa campanha tão bonita. Quem quiser fazer o Dia das Crianças, das crianças atendidas pelo Barro de Barreto, mais feliz, é só trazer aqui os brinquedos e outros materiais para todos os pacientes do Barro de Barreto. Marcos, é com você. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, a previsão é de sol entre nuvens. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 34. Em Tocantinha, o sol aparece encoberto por nuvens no período da manhã e, à tarde, o tempo deve ficar ensolarado. À noite, céu com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 21 e 34 graus. Já em Maraponim, no Pará, sol entre nuvens da manhã até a tarde e muitas nuvens à noite. A temperatura mínima deve ficar em 24 graus e a máxima pode chegar a 33. O Pará já soma mais de 144 transplantes realizados no primeiro semestre de 2016. O número coloca o estado do Pará como 13º em número de transplantes em todo o Brasil e o primeiro lugar na região norte. Segundo a Central de Transplantes da Secretaria de Saúde do Pará, o estado realiza hoje transplantes de córnea, rim e medula óssea. Este ano foi registrado um aumento na doação de rins, com a realização de 30 transplantes. 30 a mais comparado ao primeiro semestre do ano passado. Também houve aumento no número de córneas doadas, que passou de 24 em 2015 para 37 no primeiro semestre deste ano. Em 2016, o Brasil já registrou 1.438 doadores por milhão de habitantes. As doações possibilitaram a realização de 12.091 transplantes. E agora vamos falar de arte. O Pequeno Grande Aviador e o Planeta do Invisível é um espetáculo teatral livremente inspirado na obra de Antoine Saint-Exupéry. O Pequeno Príncipe foi construído através da interação das mídias, teatro, música, vídeo e dança. A peça discute temas universais, como infância e memória, para contar de maneira leve e divertida a história do aviador que cai no deserto e encontra uma criança. O espetáculo está em cartaz nesta quarta-feira no Teatro Margareta Esquiva Zapa, aqui em Belém, às 8 da noite. E vamos falar de educação ambiental. O descarte irregular de lixos gera problemas ambientais e paisagísticos. Na capital paraense, são notificados mais de 600 casos de despejo irregular por ano. Restos materiais de construção, entulhos, lixos domésticos e até eletrônicos podem ser encontrados descartados de forma irregular pelas ruas de Belém. Para combater esta prática, a Secretaria Municipal de Saneamento trabalha com a fiscalização e notificação destes casos. Essa fiscalização é feita através do 0800 e também na fiscalização diária, que já existe há muito tempo na prefeitura. Sempre existiu, faz parte do Código de Postura do município. Então, essa fiscalização é para coibir mais a descarga clandestina do entulho nas vias públicas. Sai a equipe daqui do departamento, visualiza o material descartado na via pública, passeio público, leito da rua. Diariamente, são feitas uma média de seis notificações em toda a capital paraense. Muitas vezes, são resultados de denúncias da população. Ela liga para o 156 e aí nós vamos ao local, fazemos a notificação e é dado o prazo para regularização. O limite de lixo que a prefeitura é responsável por recolher é de um metro cúbico, o que equivale a aproximadamente uma caixa d'água de mil litros. Passando disso, a responsabilidade é do morador, que deve contratar uma empresa que possa recolher e destinar adequadamente este lixo. Se ele não o fizer, dentro do prazo estipulado, na hora da notificação, ele está sujeito à multa de 607 reais. Seu jesuíno trabalhava na reforma de sua casa quando foi notificado pela Cezan. Sua calçada estava cheia de entulhos de construção. A partir de agora, a gente vai aguardar o prazo que foi dado para ele de 24 horas, para a gente fiscalizar, vai ficar fiscalizando. Se ele não obedecer esse prazo, aí vai ser enviada uma multa para ele, 607,97 centavos. O valor da multa é o previsto pelo Código de Postura do município. Mas jesuíno se comprometeu em tirar o lixo dentro do prazo estipulado. Nós vamos ter que tirar hoje para não pagar uma multa. Nós estamos sabendo que paga uma multinha. Melhor tirar do que pagar uma multa. É cara a multa, né? É cara a multa, eu sei. Outro problema encontrado frequentemente pela fiscalização são os despejos irregulares feitos por carrinheiros, autônomos que trabalham no transporte de materiais. É dado pelo morador esse material. Aí nós fazemos a apreensão do carro. Nós fazemos um documento para ele. Ele tem 60 dias para retirar esse carro. Ele tem uma multa para pagar de 160 reais. Se ele não pagar, aí ele perde o carro. O cidadão que se sentir lesado em caso de despejo irregular de lixo ou entulho pode denunciar gratuitamente pelo Disque Cezan 156. O canal também serve para tirar dúvidas a respeito de multas e descarte correto de materiais. No decorrer da história, a tuberculose vitimou milhares de pessoas. E para prevenir crianças sadias, filhas de pais e doentes, surgiram na sociedade os preventórios internatos que acolhiam essas crianças. Aqui em Belém, até hoje existe o Preventório Santa Teresinha, que foi recentemente revitalizado e reinaugurado com um novo projeto. Com a nova fachada, nem se imagina que este lugar tem mais de 60 anos. A revitalização modificou além da estrutura, trouxe um novo regime para o Preventório. Hoje, as crianças recebem uma formação humana de cúnio educacional e social. Essa instituição, na verdade, foi fundada por um grupo de amigos, dentre os quais estava a minha avó. Com o passar do tempo, eu assumi, na verdade, aqui em 96. Em 96, quando eu assumi, ainda era um internato. Mas dessa feita, já não mais afastando da tuberculose. Mas a questão de crianças que vinham carentes do interior, que não tinham onde morar e ficavam aqui. Quando eu assumi, eu troquei e passei a atender em regime de creche, 8 horas. Sempre no regime de contraturno com a escola. Um turno as crianças ficavam na escola e outro turno ficavam comigo. Mas apenas e tão somente recebiam alimentação, faziam o dever de casa e ficavam aqui fazendo brincadeiras e tal. Mas nada muito científico, tudo muito empírico. Com o tempo, esse modelo funcionou de 96 a 2009. Em 2009, a gente resolveu mudar o rumo da instituição. E depois de um tempo, a gente resolveu fazer, firmar um contrato de locação do espaço que a Seduc já ocupava. E passamos a receber recursos financeiros pela locação do espaço da escola. Com esses recursos, nós reformamos a parte de cima, onde hoje está instalado, um projeto que a gente chama de Centro Avançado de Empreendedorismo Social. Recém-inaugurado, o espaço acolhe 120 crianças. Além das atividades, elas recebem acompanhamento nutricional com alimentação equilibrada. A gente entrou no preventório fazendo um diagnóstico primeiro, para entender mais ou menos como é que essas crianças estavam nutricionalmente. E a partir daí, a gente criou um cardápio que atendesse o que o Ministério da Saúde preconiza, o que o MEC preconiza para a alimentação escolar e atendendo a necessidade nutricional deles. A cozinha também foi adaptada por oferecer cursos de culinária dentro do projeto de empreendedorismo social. Na área de saúde, serão atendidas as crianças e seus responsáveis. E o SESUPA idealizou com a gente um projeto onde a gente pudesse ter atender as crianças sempre, atender crianças carentes, mas dar algo muito mais do que simplesmente estar aqui com elas, dando apenas alimentação e fazer o dever de casa. Eu queria mais. E esse mais veio justamente com esse projeto. Esse projeto é fincado em um tripé, saúde, educação e empreendedorismo. Na área de saúde, os alunos da área de saúde do SESUPA, com seus professores, vão dar expediente aqui. Agora, a partir de outubro, já deve estar começando. Todas as áreas da saúde, odonto, medicina, fisioterapia, nutrição, enfermagem, farmácia. Então, os alunos do SESUPA vêm para cá com seus professores para integralizar a carga horária e atendem as nossas crianças e seus responsáveis. O novo Preventório conta com o apoio de voluntários. Todo o trabalho feito aqui é gratuito, porque o espaço é uma associação civil sem fins lucrativos. O trabalho do Preventório tem um diferencial, então se chama a atenção, que é o tripé em que o Preventório se propõe, que é de educação, empreendedorismo e saúde. Então, assim, acaba que com esse tripé extenso, na verdade, a gente consegue reunir, por exemplo, eu consegui reunir a minha família inteira aqui dentro, né? Então, isso foi uma coisa que chamou muita atenção em trabalhar com as crianças. Também tem uma coisa que é muito legal, muito diferencial, que o Preventório vai procurar da excelência para essas crianças de uma escola estadual. Então, assim, elas não vão se limitar só ao ensino da escola. Elas estão aí tendo uma oportunidade imensa de excelência de estudo. A alegria das crianças é o reconhecimento de todos. Quem se dedica tanto tempo para este lugar se enche de orgulho. O Preventório é muito bom, eu estou aqui desde 97, né? Tenho uma história já de 19 anos aqui. Então, a gente procura dar o nosso melhor para as crianças, né? Para que a gente possa fazer um futuro melhor para todos eles, né? Aqui a criança entra a partir das 8 horas hoje, tem a merenda, tem o almoço, né? Tem a merenda da tarde também. Já vai para a sua casa já praticamente de jantar. Olha, o Preventório, para mim, é como se fosse minha segunda casa, entendeu? A gente cuida, zela pelo espaço, principalmente pelas crianças, né? Que eles tenham um espaço, um local que venha não somente estudar, né? Mas criar uma relação com o professor, com as pessoas que aqui trabalham. Mas quem fez parte dessa história sabe o quanto mudou. Fundado na década de 30, o Preventório acolhia crianças sadias, filhas de pais tuberculosos. Aqui elas passavam a infância para prevenir a doença. Os arquivos mostram aquele tempo. A Capela do Preventório foi inaugurada na década de 60. Aqui eram realizados, batizados, primeiras comunhões e até casamento dos internos. Com o passar dos anos, esse espaço se manteve o mesmo. Pela estrutura e pelo mobiliário, é possível perceber que a capela respira história. A presidente da casa teve sua história aqui. Na foto dos internos, uma criança se destaca pela vestimenta diferente. Nós temos aqui uma vocação religiosa latente em todos nós. Todo mundo que trabalha aqui, sendo ou não sendo católica, ele tem uma vocação religiosa. Olhar pelo outro com o olhar da religião. E as crianças aqui são evangelizadas. Nós temos uma capela aqui embaixo. Meus filhos fizeram primeira comunhão aqui, foram batizados aqui. Eu fui primeira comunhão aqui. Então tem toda uma história do prédio, da história e o nome que continua sendo Santa Terezinha em homenagem a ela. Com o surgimento da cura da doença, os preventórios foram extintos. Contudo, em Belém, o espaço foi mantido em regime de creche até 2009. Este ano, o lugar foi reinaugurado como um centro avançado de empreendedorismo social. Eu estou achando uma coisa muito bacana, porque pelo menos, assim, outras crianças que não têm oportunidade de aprender aqui. E tem melhor aprender aqui em outros colégios que não têm um desse projeto, né? Aprendo a estudar, a fazer dever, matemática, português, informática. Igor, tu gosta de passar o dia inteiro aqui? Sim. Eu acho legal de brincar aqui. Quem é? Conheço vários amigos e tem nenhuma quase... Nenhuma criança tem essa oportunidade que a gente tem. Melhor estar aqui ou estar lá na sua rua? Melhor estar aqui. E agora você acompanha o que abre neste feriado aqui em Belém. Quem quiser aproveitar o feriado para fazer um programa em família, o Museu Emílio Geuji terá o dia dedicado às crianças, abrindo uma hora mais cedo, às 8 horas, e fechando às 17 horas. O Mangal das Garças também terá programação infantil, com atividades recreativas e teatro a partir das 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Para quem gosta de programação cultural, a Estação das Docas funcionará de 10 horas da manhã até meia-noite. E a partir das 6 horas da tarde, um show de carimbó abre o projeto Nazaré em todo canto. Não haverá atendimento bancário amanhã, mas a população pode utilizar os canais alternativos de atendimento. As contas que vencerem no dia 12 de outubro poderão ser pagas no dia útil seguinte, sem incidência de multas. Os supermercados funcionarão de 8 horas da manhã até às 2 horas da tarde, inclusive as lojas 24 horas. Fundada em 22 de junho de 1661, Santarém é uma das mais antigas cidades da região amazônica. Em 1758, foi elevada à categoria de vila e quase um século depois, em consequência de seu notável desenvolvimento, foi elevada à categoria de cidade em 24 de outubro de 1848. Conheça nesta reportagem as belezas da Pérola do Tapajós. É o rio que delimita a embeleza cidade. É por isso que ela é chamada Pérola do Tapajós. Santarém é a principal cidade do oeste do Pará. Polo da região, ela concentra a economia e é referência para 26 municípios paraenses. A cidade possui 55 bairros e cerca de 700 comunidades na zona rural, somando ao todo quase 300 mil habitantes. Boa parte deles são católicos, que fazem parte da Diocese de Santarém, com sépiscopal na Catedral Nossa Senhora da Conceição. A padroeira da cidade tem seu sírio comemorado em novembro. Uma festa que reúne fiéis de toda a região. E lembramos que o sírio musical de hoje traz como atração Davidson Silva e a TV Nazaré transmite ao vivo a partir das sete e meia da noite. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, você envia para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.